Ando a deitar-te, fiz a cama lavado, cheiro alfacema, o meu lençol adinhado. Usa alfadas com fitas de cor, coxa de xipa com barras de flor, e a cabeceira tem um santo alumiado. Volta esta noite para mim, volta esta noite para mim. A cabe o que for, no silêncio se quiseres, mando um recado a doar. Que se costuma de entrar ao nosso lado, para não vir hoje, se tu vieres. Usa o meu cheiro, para nos servir de coberta, e num solitário, ao pé da janela aberta. O que for, no silêncio se quiseres, mando um santo alumiado. O que for, no silêncio se quiseres, mando um santo alumiado. Canto de um fogo, no silêncio se quiseres, mando um recado a doar. Que se costuma deitar ao nosso lado, para não vir hoje, se tu vieres. Podem cantar comigo, sim? Vamos a ver isso. Vamos. Não estou a ouvir nada aí, então. Para si. Lito. Volta esta noite para mim. Lito. Volta esta noite para mim. Acanto-te o que fado. Não sei. Se quiseres. Manda um recado ao lado. Que se costuma deitar. Não sei. 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 Não sei.